Esse é o meu bate-cantinho. Não precisa dizer por que eu chamo ele assim, né? Porque eu sou Batman. Mas eu perguntei aqui e me disseram, está desproporcional, era melhor um monitor maior aqui embaixo. Aí eu pensei, o que é melhor do que o G27FC da Gigabyte? O GS34WQC da Gigabyte. Mano, olha esse animal. Saiu da jaula o monstro. Eu não sei se vai caber na minha mesa, não. Mas se não couber, que se lasque, eu vou fazer caber. Olha aí que coisa linda da bexiga. Me perdoa os palavrões, mas olha isso. Olha essa imagem. Resolução incrível de 3440x1440. Taxa de atualização de 120 Hz e suporta HDR, que vai ficar lindo ligado no meu bebezão aqui. Vamos testar agora com o Grid 2, que eu estou super viciado. Um Minecraft maroto. Call of Duty. The Last of Us Cadillay, né? Apaixonado total no GS34WQC. Agora meu setup está completo e eu posso descansar finalmente. Sacou a referência aí? Descansar nada. Eu vou é jogar até meus dedos gangrenarem e caírem. Hour temple. Ha, 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 ha.